Olá, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais do governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook e também pela Rede Minas. Hoje, excepcionalmente, não teremos o boletim epidemiológico em razão do lançamento do regime de estudo não presencial para os alunos da rede pública estadual de Minas Gerais. Estamos com a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Geniana Guimarães Faria, e com a secretária de Estado de Educação, Júlia Santana, para quem passamos a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer um momento de muita alegria nosso poder compartilhar com vocês o lançamento desse programa que foi feito de forma tão cuidadosa, tão atenta, com tanto cuidado metodológico e, ao mesmo tempo, tão atenta à situação sensível que a gente tem vivido agora. Eu vou começar fazendo uma apresentação e a gente depois caminha para as perguntas. Nosso cenário atual na educação estadual em Minas Gerais é importante passar. As escolas da rede estadual, então, estão com atividade suspensa. A gente tem mais de 1,7 milhão de alunos sem aula, já há um tempo bastante expressivo. Há um risco de aumento da evasão escolar devido ao rompimento do vínculo com a instituição de ensino e uma grande fragilidade nessas famílias de maior vulnerabilidade. Se torna muito claro porque a gente precisa iniciar as atividades escolares. Um grande risco de que essa demora ao restabelecimento das atividades escolares possa afetar a aprendizagem dos alunos da rede pública. Há um risco desse aprofundamento da desigualdade do nosso Estado, considerando que as escolas particulares já retomaram as atividades de maneira remota e de forma muito expressiva. As famílias têm acompanhado isso, grande parte, na sua vida familiar, privada. E é muito importante que a gente consiga dar as mesmas condições de aprendizagem dentro das nossas restrições para os alunos da rede pública. Os nossos alunos, então, tendo em vista a aproximação, o calendário do Enem, também pode haver um impacto expressivo negativo prejudicar esse processo de entrada nas universidades. Por favor, temos então esse slide, talvez seja o slide mais importante do nosso regime, que está relacionado às premissas que a gente considerou para desenvolver esse material com todo cuidado. Há uma atenção muito grande, o principal ponto é o rigor epidemiológico. A gente tem todo esse cuidado de seguir as orientações da nossa Secretaria de Estado de Saúde, evitar qualquer risco de quebra do isolamento social, garantir as condições de proteção das vidas dos nossos professores, dos nossos servidores, dos nossos alunos, de suas famílias. Há uma necessidade clara da continuidade também dos estudos em tempos de crise. É fundamental, como eu falei no slide anterior, que a gente dê a essas famílias a condição também do acesso à aprendizagem. E um ponto extremamente importante, a gente tem sido consultado pelos mais diversos canais e de comunicação e toda a imprensa sobre as condições desse modelo. A gente sabe que é um modelo que, em condições normais, de saúde, epidemiológicas, não é o modelo ideal. Mas o que a gente vem preparando e que a gente está com muita segurança é que esse modelo é um modelo de contingência, mas um modelo que, dentro dessa contingência, é um modelo que traz as melhores experiências já vividas historicamente no Brasil, em situações em que há dificuldade de locomoção, em situações mais sensíveis geográficas no Brasil. E também, recentemente, essa questão toda da pandemia do coronavírus trouxe também experiências de outros estados e que a gente incorporou da melhor forma e dando toda a identidade também da nossa cultura e do nosso sistema mineiro de ensino. Houve, então, um diálogo muito cuidadoso dos sabedores de que isso é um processo muito novo para todas as redes, nacionalmente e internacionalmente. A gente não podia construir esse processo sozinho. Então, houve um diálogo, uma colaboração, foram duas reuniões específicas em que a gente recebeu contribuições das mais diversas organizações relacionadas, especialistas relacionados ao tema da educação em Minas Gerais. Contamos com contribuição muito expressiva do Fórum Estadual de Educação. Os membros da Assembleia Legislativa também estiveram presentes. E as instituições, a UNDIME, a nossa União dos Dirigentes Municipais de Educação. Esse é um modelo que vem sendo construído em conjunto com os municípios. Não poderia ser diferente no Estado, que é modelo nesse regime de colaboração no Brasil, no sistema de educação. Nesse próximo slide, nós trazemos, então, as ferramentas desse nosso regime de estudos não presencial. Nós temos o plano de estudos tutorado, que é a nossa apostila de atividades. Eu vou detalhar um pouquinho mais no próximo slide. Teremos o aplicativo Conexão Escola, que está com previsão de lançamento. O plano de estudos foi aberto ontem no nosso site. Então, todos os professores, toda a equipe escolar, todos os alunos e suas famílias já podem baixar esse material no nosso site. A gente vem comemorando bastante, ele vem sendo bastante elogiado. E a gente está muito atento também. Qualquer necessidade de ajuste, a gente sabe, foi um processo feito de forma muito cuidadosa, mas muito ágil. Então, a gente sabe que sempre pode melhorar. Eu acho que é esse cuidado metodológico e também a humildade de saber que sempre a gente pode melhorar, aprimorar com a contribuição dos nossos professores. O programa Se Liga na Educação. Eu queria fazer um agradecimento especial à equipe da Rede Minas, que esteve muito envolvida já desde quando a gente começou a ter essa ideia. O programa Se Liga na Educação estreia na segunda-feira, que vem, dia 18, às sete e meia da manhã. Serão professores nossos gravando teleaulas para a nossa rede. Os professores estão muito empenhados. Esse conteúdo todo baseado nos nossos planos de estudos doutorados. Eu acho que vocês vão gostar muito. E temos o nosso site, que é as redes sociais, que são os principais canais de comunicação. Não é todo e qualquer esclarecimento a gente tem interesse de prestar. É muito importante que as famílias tenham acesso também, tem uma parte de perguntas e respostas. A gente colocou lá, fez questão de colocar as principais dúvidas. Então, se você... A gente está sempre muito interessado em esclarecer esses pontos para as famílias. Eu sugeriria que alunos e professores e família buscassem esse material aqui, que é o guia prático. Não sei se eu mostro depois quando estiver respondendo as perguntas. É o guia prático para estudantes pais e responsáveis e o guia também para os professores, que traz um passo a passo muito cuidadoso, trazendo esclarecimentos para fazer uso dessas ferramentas de uma forma fácil. A gente precisa comunicar bem, precisa mostrar que, a despeito de toda dificuldade que a gente tem sentido, essa metodologia foi feita de forma muito rigorosa, mas também é um esforço muito grande nosso, da rede, de fazer com que a utilização dessas ferramentas seja fácil, seja palatável. Então, aí eu trago um resumo desses principais, dessas principais ferramentas nossas. Acho que o que eu não falei diretamente é que o nosso aplicativo Conexão Escola vai estar disponível para baixar em Android a partir da próxima segunda-feira. Nos dias seguintes, a gente pretende anunciar também para a iOS. Inicialmente, no aplicativo, os professores e alunos poderão baixar essas teleaulas da Rede Minas, poderão também ter acesso aos planos de estudos doutorados naquelas localidades onde não há cobertura da nossa televisão pública. O objetivo foi conseguir criar distintas estratégias que fossem capazes de se sobrepor e, com isso, a gente buscar a melhor maneira de alcançar todos os nossos alunos e professores da rede. Pode passar? Aí, esses slides, um slide que a gente tem muito carinho, porque houve uma tensão muito grande diante da nossa diversidade cultural, geográfica, social no Estado. O Estado, como a gente costuma dizer, Minas são muitas. Então, todo esse material foi feito para atender a diversidade também dessa rede. Haverá a adaptação dele para alunos que possuem algum tipo de deficiência. Os serviços da Secretaria que trabalham com Educação Especial estão envolvidos na adaptação dele também para os alunos da Educação Especial. E os alunos terão acesso a teleaulas com tradução em Libras. Isso já começa na segunda-feira. Há, inclusive, uma readequação do material para as linguagens indígenas. Machacali é um dos exemplos em que a gente fez a tradução. E haverá os planos de estudos tutorados também em Braille para atender os nossos alunos. Esse é um ponto bastante importante. Como garantir o máximo de acesso? A gente sabe que a gente vive num Estado muito desigual e muito diverso em relação à sua geografia, em relação a toda a parte de transmissão, de internet, a uso, a questão social dos nossos alunos e dos nossos professores. E o que eu tenho a dizer a vocês é que a gente é muito sensível em relação à realidade de Minas Gerais. A gente foi aprender também com Estados que já têm uma grande experiência nisso e que têm situações geográficas e sociais ainda mais complexas que Minas Gerais. Se a gente tiver oportunidade, a gente fala um pouquinho. Agora, se vier alguma dúvida nesse sentido. Há um fluxo, então, de comunicação constante entre os superintendentes regionais de ensino, os diretores e os alunos da nossa rede. Queria fazer aqui um agradecimento especial aos diretores e superintendentes dessa rede que estão trabalhando na conclusão, fizeram uma conclusão desse planejamento para garantir todo o atendimento das determinações judiciais para que a gente fizesse um bom processo de início, que a gente tivesse segurança. Então, foi fundamental isso. Então, em relação à distribuição dos planos de estudos estruturados nos casos onde o aluno não tiver condições de baixar da internet, nós temos tido iniciativas das mais diversas. Trago aí nesse slide alguns exemplos com apoio das redes municipais de ensino, município, especificamente apoiando essa distribuição. A contratação de serviços de entrega, quando for o caso pelos diretores, eles já estão com recurso para isso, verificando nominalmente. Cada aluno vai ser... a gente vai trabalhar para garantir esse recebimento. Houve também quem dissesse que seria possível contar com o Programa Saúde da Família para trabalhar também essa distribuição, essa entrega. O que a gente tem percebido desde ontem é uma grande aderência, uma grande alegria da rede por receber esse material e o engajamento de todos aqueles que são capazes de melhorar, de estreitar essa relação dos alunos que, porventura, tenham dificuldade no acesso ao material para receber esse material. A gente também destacou, e falo mais um pouquinho, que o Programa Se Liga na Educação, que vai ser transmitido todos os dias pela manhã, de 7h30 ao 05h30, também terá as teleaulas disponíveis no nosso site e no nosso canal de YouTube. Eu acho que eu não falei, é importante destacar que no Programa Se Liga na Educação a gente vai ter a transmissão de aulas gravadas, que foram gravadas, nossa, com uma forma muito cuidadosa com cada professor, de 7h30 às 11h15. A partir das 11h15, abre-se um momento de esclarecimento de dúvidas ao vivo aos nossos alunos. Então, os professores estarão no estúdio, os nossos alunos poderão fazer essa consulta aos professores no estúdio, isso vai ser certamente também muito útil aos professores. Queria passar, então, a ir fazer uma transmissão rápida de um vídeo para mostrar para vocês que lindezas são os nossos professores já trabalhando nesse programa. Com o isolamento social, os alunos de Minas Gerais que estão em casa vão ter a oportunidade de assistir teleaulas produzidas pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. É aqui, na Rede Minas. Olá, alunos. A imagem mostra, né, uma figura de um rei. 418 dividindo por 20. Olha a característica dessa maçã. Ocorreu uma oxidação. Vou trazer para vocês uma matéria de filosofia, uma matéria de crucial importância para o Enem. A causa, a consequência, a condição do mal. Então, isso acontece muito, é também importante. Muito obrigada. Espero que tenha tirado as suas dúvidas. De segunda a sexta-feira, das sete e meia até meio-dia e meia. Se liga. Agradecendo diretamente, especialmente, a esse grupo de professores que está se reinventando, né, descobrindo novas formas de alcançar nossos alunos e parabenizar. O trabalho está muito, muito legal. Esse cronograma, então, resume o que eu falei. Ontem foi lançado o nosso site. Temos, na próxima segunda-feira, a estreia da transmissão das teleaulas e também o lançamento do aplicativo Conexão Escola. No dia 25 de maio, entra o chat, uma nova funcionalidade. Esse chat do Conexão Escola vai viabilizar o contato mais próximo dos professores, de sala de aula, com os alunos também esclarecendo dúvidas. Fechando o slide que traz, talvez, o ponto que seja mais importante desse regime de estudos não presencial, que é o que vai acontecer depois, né? Então, logo nós tenhamos condição de restabelecer as atividades presenciais, vai ser muito importante que a gente garanta o retorno do máximo, né, de todos os alunos que tiveram que ficar em casa. Então, a gente já tem uma experiência muito grande de busca ativa, que foi consolidada ao longo do ano passado. A gente está planejando um programa expressivo de reforço escolar e vai ser fundamental uma avaliação diagnóstica. Com base nesse plano de estudos tutorado, a gente vai fazer uma avaliação e um plano de estudos praticamente pessoal, né, para cada aluno dessa rede, para que a gente consiga ter a certeza de que o processo ensino-aprendizagem se deu da melhor forma possível, né? Eu acho que era isso, bom, a formação de professores, como que esse professor vai conseguir trabalhar nesse momento de acolhimento desses alunos, prestar todo o apoio aos professores e também garantir uma boa revisão de conteúdos para que a gente tenha a sociedade, né, os alunos, nossos estudantes nesse restabelecimento das atividades presenciais de forma muito segura e orgulhosos do seu processo. Obrigada. Acho que era isso. Acho que a gente pode abrir para as perguntas. Iniciaremos agora as perguntas que foram enviadas por jornalistas a secretária Júlia Santana e a subsecretária Geniana Guimarães Faria. A primeira pergunta é do jornalista Lucas Mendes, do portal R7. Como a secretaria fará para garantir a isonomia, ou seja, a igualdade no acesso à educação, considerando os alunos que têm e os que não têm acesso à internet e TV? Lucas, agradeço muito essa pergunta. Eu, provavelmente, esse é o ponto que causa a maior atenção de todos nós. Queria dizer que a experiência mais consolidada em relação a acesso a uma educação remota é do estado do Amazonas. Eles lá têm restrições muito grandes à questão de internet também. A gente sabe que agora o objetivo é conseguir garantir o maior acesso. A busca pela isonomia está nesse objetivo de conseguir prover distintas estratégias para garantir que cada aluno faça uso da estratégia que for mais conveniente para você, para si. O ponto que eu acho que não coloquei, o nosso aplicativo para celular, ele vai ter a navegação patrocinada integralmente financiada pelo Estado. A navegação, quando você entra no aplicativo, é integralmente financiada pelo Estado. Então, para aqueles que não têm internet, nós temos o plano de estudo estruturado. Eu trouxe aqui alguns para quem tiver interesse de conhecer. Esses são aqueles que estão disponíveis para baixar. É um material muito legal, muito bem montado, analógico, que vai haver impressão dele nos casos onde o diretor entender que o aluno precisa desse apoio. Rede Minas, com sua cobertura, o aplicativo, com a navegação garantida e, com isso, é o esforço de ir estreitando esse processo, garantindo cada vez melhor a cobertura. O que eu posso te garantir é que a gente está com as melhores ferramentas nacionalmente. A gente não admitiu deixar de fazer uso daquelas melhores ferramentas, dispôs de recurso financeiro para garantir isso. E o nosso modelo tem sido bastante elogiado nacionalmente. Acho que a gente vai conseguir ter bastante orgulho desse processo. Pergunta da jornalista Desirê Miranda, Rádio Inconfidência. Foi resolvido o impasse na Justiça em relação ao retorno ao trabalho dos educadores? Eles terão que ir às escolas? Houve preparação da infraestrutura para isso? Desirê, agradeço muito. Eliminar o mais recente pronunciamento do desembargador que acompanhou esse caso indicou que havia suspensão das demais atividades para além do diretor. O diretor da escola foi autorizado a estar em atividade para preparar um planejamento. E a suspensão das demais atividades foi determinada até que sejam implementadas as medidas que garantissem o conforto e a tranquilidade para a retomada das atividades remotas. Primeiro ponto fundamental. Não haverá atividade de professores e alunos em escolas. As escolas de Minas Gerais seguem fechadas, assim como no resto de todo o país. Não há que se preocupar. Professores não têm que se dirigir à escola. Esse acompanhamento deverá ser feito integralmente em suas residências. Mas o que a gente fez agora que nos deu grande certeza de que há um cumprimento à determinação, à deliberação do desembargador? Concluímos esse processo de planejamento com cada um dos diretores dessa rede. Esses planos foram feitos, garantindo a escala eventualmente daqueles servidores que terão que se deslocar às escolas para fazer a manutenção mínima predial, na limpeza, garantindo evitar o risco de focos de dengue. Por exemplo, a gente tem acompanhado com o secretário Carlos na Saúde que a dengue vem sendo um problema adicional. Então, a gente tem que ter muita atenção a isso. Essas escalas foram todas construídas de forma muito cuidadosa por cada um dos nossos mais de 3.600 diretores da rede. Foi validada pelos superintendentes regionais de ensino, o que nos deu a tranquilidade, a certeza de que há um planejamento muito bem estruturado. A aquisição de APIs, no caso dos servidores que terão que se deslocar nessas condições eventuais e muito pequenas. Então, a gente está bem tranquilo em relação a isso. O ponto de destaque, não há abertura de escolas na rede, não há atividade presencial de alunos e professores na rede estadual de Minas Gerais. Esta eu acho que é a pergunta do jornalista Fábio Luiz Reis, Rádio Sete Colinas de Uberaba. Efetivamente, quando o Estado estima a volta às aulas de forma convencional? Ainda não temos previsão, isso tudo depende das curvas epidemiológicas. A gente tem acompanhado isso juntamente com o secretário Carlos da Saúde, aguardando e torcendo muito para que a situação fique mais tranquila, mas não há previsão. Pergunta do jornalista Tiago Borges, InterTV. Como será a avaliação dos estudantes? Agradeço a pergunta, é uma pergunta e uma preocupação muito grande realmente. Neste momento, nós estamos trabalhando com atividade de fixação, para que o estudante sempre resolva questões vinculadas ao conteúdo que ele está estudando, mas as avaliações de desempenho serão realizadas no retorno presencial das atividades. Pergunta da jornalista Maristela Bretas, Programa Justiça em Questão, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O ano letivo vai ser estendido no período de férias? É importante termos clareza que nós estamos trabalhando com carga horária. O Conselho Nacional de Educação nos disse da obrigatoriedade de cumprir a carga horária das 800 horas e não necessariamente os dias letivos. Essa carga horária está sendo contemplada no plano de estudos doutorado, então isso é importante. Ela já vai contar como carga horária obrigatória. E a reorganização das demais horas no retorno convencional, presencial, a gente depende de uma normativa do Conselho Estadual de Educação. A jornalista Yasmin Andrade, da TV Alterosa de Divinópolis, pergunta Como fica a questão das crianças com necessidades especiais? Para as crianças surdas, por exemplo, será disponibilizado uma transmissão com língua de sinais? E também para as crianças que não possuem necessidades especiais? O governo não acha que ficará uma defasagem no aprendizado, já que nem todo pai possui a mesma didática que o professor para ensinar? Importante pergunta. Agradeço, Yasmin. Esse é um dos nossos maiores orgulhos, poderia dizer assim. Os nossos estudantes com deficiência terão, sim, aulas na linguagem de sinais. Isso é importante. Toda transmissão será também em linguagem de sinais. A secretária já muito bem colocou, nós teremos material em braile para aqueles estudantes cegos que precisarem. Então, todas as adaptações estão sendo pensadas e contempladas. Para os estudantes, aqueles que não tiverem, talvez, tanto acesso ou maiores dificuldades para o desenvolvimento das atividades, nós estamos organizando um planejamento bastante cuidadoso de retomada das aulas presenciais. E nesse momento será realizado também uma avaliação diagnóstica, não retorno, para que a gente entenda as defasagens, as dificuldades que não foram desenvolvidas e que os estudantes possam ter uma retomada de conteúdo ou até mesmo um programa de reforço escolar. Os estudantes terão algum suporte pedagógico durante as aulas? A Secretaria de Educação não acha a interação entre professor e aluno importante para o aprendizado? Pergunta da jornalista Thais Leocádio, do portal G1. Thais, a interação entre professor e aluno é a coisa mais importante no processo educacional que existe. Mas, infelizmente, a gente está impedido de garantir essa relação presencial. Então, o que a gente vem dispondo é essa garantia de uma estruturação desse processo a partir dos planos de estudos estruturados, a transmissão da Rede Minas fortalecendo essa parte metodológica e viabilizar o chat, o canal de interação direto entre o professor e o seu aluno de sala de aula a partir do aplicativo no dia 25 de maio. Pergunta da jornalista Maria Alice Pereira Veloso, InterTV, Grande Minas. Qual o papel do professor nesse período de aula à distância? Bom, o professor tem um papel de extrema importância. Isso também foi um grande cuidado. Os professores terão um papel muito importante com as suas turmas. A partir da apropriação desse material, do estudo do PET, de conhecer bem o que traz esse material, ele vai fazer, então, o movimento de tira dúvida dos seus estudantes no processo de interação, seja pelo aplicativo, como bem colocou a secretária, ou seja pelos outros formatos de contato que os próprios professores acabam estabelecendo. Então, ele vai tirar dúvida, ele vai assistir às teleaulas e fazer as indicações para os seus estudantes, desenvolver atividades complementares ou materiais complementares, levando em consideração a realidade da sua turma, aquilo que ele entende que precisa ser complementado. Então, o professor tem um papel crucial neste momento para aproveitar melhor o material e contribuir para um desenvolvimento melhor ainda da aprendizagem desses estudantes. Pergunta do jornalista Rafael de Oliveira, portal BHZ, acabou de chegar via WhatsApp. A secretaria tem algum estudo que garante a segurança no processo de entrega e retirada dos materiais de estudo nas escolas? Rafael, né? Rafael, o processo é primordialmente digital, né? O aluno fará essa entrada, visita o site, baixa esse material. A situação de distribuição desse material analógico, a gente entende que vai ser uma exceção. Em muitos casos, em muitas escolas, é uma exceção maior, né? Porque a deficiência de acesso à internet em algumas localidades é grande, mas toda atenção está sendo dada. Como eu falei, cada diretor da escola fez um planejamento muito cuidadoso, adquiriu EPIs, tem a segurança de que esse processo vai ser feito da forma mais segura possível, dando a tranquilidade total. A nossa última pergunta também veio via WhatsApp e é da jornalista Laura, da rádio CBN. O programa de TV vai contemplar todas as séries? As aulas remotas vão contar como horas para o cumprimento das 800 determinadas pelo MEC para cumprir o calendário escolar de 2020. O programa de TV vai contemplar todos os anos de escolaridade e níveis de ensino. Lembrando que, na sexta-feira, nós teremos uma manhã toda dedicada ao Enem. E, sim, essas atividades remotas, o plano de estudo-doutorado, ele foi organizado com muito cuidado para que ele possa, sim, ser computado como cargo horário, cargo horário obrigatório, conforme colocado pelo Conselho Nacional e o Ministério da Educação, das 800 horas. Obrigado a todos que nos enviaram as perguntas. Agradecemos as participações da Secretária de Estado de Educação, Júlia Santana, e da Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Geniana Guimarães Faria. Nosso agradecimento especial a você, que nos acompanhou pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook, e também pela Rede Minas. A todos, uma ótima tarde. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.